Oi, vem cá, papai aí, papai vai, peraí que papai vai, peraí que papai já tá chegando aí Oi, peraí, papai tá chegando Olha, o caminhão virou Carga roubada em Guadalupe, olha que coisa feia Vai subir? Vai subir? Vai subir no papai? Vai subir no papai? Olha, 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 vem papai E aqui pra Laurinha tem ovo, biscoitinho e frutinho Segura, hein? Segura, segura 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 Beleza Segura Que delícia Beijo, filho Deixa atenção Nada é mais importante que a escola Dá um beijinho Dá um beijo na irmã que tá indo pra aula Dá um beijo na irmã Tchau Tchau Fala beijo, bola, capricha, hein, Mara É seu futuro, hein Beijo, irmã, tchau Fala, irmã, capricha que é seu futuro, hein Que delícia Mamãe, agora pode deixar que eu tô comendo a sozinha Tá bom, filha Deixa eu te comer Eu quero um pouquinho de suco A filha tá aqui, ó Oi Tchau Tchau Tá gostoso o teu suquinho? Dá tchau pra irmã Fala tchau, irmã De nada, agora vocês tem um minuto Ah, mamãe